Bom Giorno, Família Cote, Bom Giorno! É isso aí galera, como é que vocês estão? Olha a gravação lá, eles estão gravando lá para o Toque da Bela, para a Rê Azevedo. Família Cote, que seja um dia maravilhoso para vocês, um dia maravilhoso para nós, graças a Deus. Estamos aqui, o sol está estalando a mamona. Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe nosso almoço, o almoço de vocês também, seja na praia, seja na cidade, seja no campo, no trabalho. Quem está trabalhando, Deus abençoe o trabalho, não é verdade? E é isso aí gente, nós estamos aqui, não sabemos de nada, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Mas graças a Deus vamos curtir cada minuto, cada dia o seu dia, não é verdade? É, e agradecer a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, né gente? Estamos vivos, estamos com saúde, graças a Deus, e vamos agradecer a Deus por tudo. Família Cote, aonde esse vídeo chegar, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, Deus abençoe. E olha aqui ó, meu amigo. E olha aqui ó, meu amigo.